Sabe tipo num desenho animado, quando o personagem tá num abismo, daí ele vai, ele continua andando e percebe que não tem chão? Foi isso, assim, foi perceber que eu não tinha mais chão. Assim que eu mudei pra São Paulo, eu... Praticamente pouco tempo depois que eu mudei, eu comecei a namorar. E era um relacionamento que a gente fazia tudo junto, passava sempre junto. Mesmo enquanto a gente ainda não morava junto, a gente tava sempre em companhia um do outro. E aí a gente começou, a gente fez o plano pra morar junto, a gente foi procurar um apartamento. A gente tinha o plano de adotar um cachorro junto, que a gente adotou um cachorro junto. E pouco tempo depois, vários desses planos que eu tinha feito junto com uma pessoa, eu precisei lidar com eles sozinho, assim. Logo depois que o relacionamento terminou, uma amiga me perguntou, assim, como que eu tava me sentindo, assim. Se eu tinha uma palavra pra descrever. E a palavra que eu usei na época foi atropelado. Eu tava me sentindo atropelado. E que eu, de repente, entendi as músicas, assim, e toda a indústria cultural que existe em torno dos relacionamentos. Porque, se realmente, assim, eu não tava saindo de casa. Eu só saia de casa pra passear com o cachorro. Eu tava convenientemente de férias, então eu não precisava sair de casa, exceto pra passear com o cachorro mesmo. E eu comecei a me, assim, o primeiro movimento foi me fechar muito, assim, sabe? E os amigos precisavam ficar insistindo pra eu poder fazer alguma coisa. Nem que seja, nem que fosse ir até a esquina pra sentar num bar por meia hora, assim. E foi uma coisa difícil e totalmente clichê. Porque é assim, sabe? Todo mundo sabe, todo mundo imagina. Até quem nunca passou por isso sabe como é que é. Que não foi só o fim do relacionamento, assim, eu também tava passando... Não tava tão feliz no trabalho, assim, tinha umas questões no trabalho. Eu tinha umas questões práticas que eu precisava resolver. Por exemplo, eu precisava de uma casa, né? Eu precisava mudar de casa, eu precisava ver como é que eu ia fazer. Então, essa sensação do sem chão não foi uma coisa específica do relacionamento. Foi eu ver que toda a minha vivência em São Paulo tava atrelada a uma pessoa, tava atrelada a uma vivência junto com uma pessoa. E que eu não sabia mais o que que eu era, sabe? Eu acho que depois do término, eu comecei a me fazer duas perguntas, sempre, assim. A primeira pergunta, que é uma coisa que eu sigo até hoje, é o porquê, assim. Pra todas as coisas que eu vou fazer na vida, eu sempre me pergunto por que que eu tô fazendo aquilo. Se é só uma repetição de padrão, porque todo mundo faz, ou se é uma coisa que vem de uma vontade genuína. E eu acho que todo mundo deveria se perguntar por que em tudo, assim. E a outra pergunta, que é similar, é o porquê não. E isso eu me coloquei em situações em que eu não teria me colocado antes, que eu não tinha me colocado antes. E isso me fez revaliar um monte de coisa, revaliar o jeito como eu lido com afetividade, com sexualidade, com outras pessoas, comigo mesmo, com a minha autoestima. E nesse porquê e no porquê não, eu comecei a ver até as roupas que eu tava usando. Por que que eu tô usando isso aqui? E se eu usasse uma coisa diferente? Se eu mexesse o cabelo de um jeito diferente? Se eu me arrumasse desse jeito? Que tipo de imagem que eu tô querendo construir de mim? E porquê? E porquê não, sabe? Então essas duas perguntas sempre estavam, sempre estavam e sempre estão, ainda até hoje, guiando muitas das minhas escolhas e dos meus caminhos na vida. Foi uma série de coisas, assim, até de pensar em emprego e trabalho e parceiros e parceiras também, por quem eu tava me interessando. Me coloquei em muitas situações. Fui pra alguns lugares, saí pra bares pros quais eu nunca tinha ido. Viajei pra lugares que eu nunca teria viajado. Porque eu achei que também naquela ruptura, naquele momento de caos, assim, era o momento pra eu poder me descobrir, assim. Nesse questionamento de perguntar porquê, de perguntar porquê não, eu comecei a identificar em mim algumas coisas e algumas vontades, algumas coisas que surgiram, assim, e que as outras pessoas ficaram surpresas ao saber, assim. E quando eu criei um Tumblr com foto de gente pelada, com fotos minhas, peladas, sabe, sem roupa, na internet, assim, quem me conhecia de antes e ficou um tempo sem me ver e me viu depois, assim, já como uma nova pessoa, assim, as pessoas ficaram surpresas demais, sabe? E é isso, porque, assim, a gente tá sempre lidando com as expectativas das outras pessoas e com as nossas próprias expectativas em relação a tudo. A gente sempre tá reproduzindo padrões. A gente sempre tá fazendo coisas e tomando atitudes que, de acordo com o que as outras pessoas esperam da gente, e de acordo com o que a gente mesmo espera de um tipo de coisa, de um tipo de personagem, de um tipo de socialização e vivência que você acha que você tem, assim, que você acha que você é obrigado a ter. Você sempre tá vivendo em relação às expectativas dos outros, vivendo sempre procurando atender às expectativas dos outros, você acaba vendo que você vai guiando num piloto automático e virando uma pessoa que não necessariamente é você. E quem falou que você tem que ser aquilo ali, sabe? Tem um grande clichê que diz que você precisa ser a melhor versão de você mesmo possível. E eu concordo totalmente, assim. Um outro clichê, quando elas vão dar um conselho pra outra, que é, ah, saia da sua zona de conforto. Nesse caso, eu já não tava na minha zona de conforto. Eu já tinha saído totalmente de qualquer zona de conforto quando eu me vi nessa situação, de ter um fim de relacionamento que foi tão traumático por várias questões práticas e emocionais também. Então eu já estava fora da minha zona de conforto. Eu não precisava do empurrão, sabe? Eu não precisava daquele negócio de você ter que levantar e, sabe, vencer a inércia, vencer a preguiça e tal. Eu já tava ali, eu já tava no não lugar. Eu já tava no caos. E, pra mim, esse caos foi muito útil. Porque, como eu já tava naquilo ali, assim, já tava meio numa situação sem chão, foi fácil, quando eu vi outras referências de outras possibilidades de vida, de outras pessoas, de outros relatos de outras pessoas, foi mais fácil me identificar com aquilo. Porque eu já não sabia quem eu era, eu já tava perdido, assim, na vida. E no meu caso foi assim, no meu caso foi uma grande busca por sentido, uma grande busca por ser uma versão melhor de mim, assim, de ter mais consciência de quem eu sou em vários aspectos. de ter consciência de que, de me encontrar, mesmo que seja me encontrar no não lugar, sabe? Mesmo me encontrar como racialmente, uma pessoa negra de pele clara, uma pessoa que não tem uma leitura social branca e, ao mesmo tempo, não tem uma leitura social negra, de ser uma pessoa bissexual que também não tem uma leitura tão clara, assim, pras pessoas, que não é uma coisa tão intuitiva pra maior parte das pessoas. Então, esse fim de relacionamento me permitiu me encontrar em vários aspectos. Eu acho que quando você encontra, quando você descobre que você tem outros caminhos e outras possibilidades, não tem como isso ser uma coisa ruim, sabe? Não tem como ser, sei lá, você tinha antes duas possibilidades, agora você tem 18. Meu, por mais que você ainda só seja uma pessoa, você vai passar por um desses 18 caminhos, tem muito mais, sabe? É muito melhor quando você se permite mais, é muito melhor quando você se descobre sendo uma pessoa com muito mais possibilidades, muito mais plural. Pessoal, tudo bem? Aqui é o Guilherme, editor-chefe do Papo de Homem. Eu queria avisar que a nossa série de YouTube Caixa Preta vai fazer uma pequena pausa. Ela retorna no próximo mês com a periodicidade quinzenal. A gente não tá tendo braço pra fazer semanal como a gente quer. Então a gente vai seguir quinzenal, mantendo toda a qualidade desses relatos masculinos em primeira pessoa, dos maiores problemas e dificuldades dos homens. Enquanto a gente não volta, queria escutar muito suas sugestões, comentários e percepções sobre a série. Deixe aqui nos comentários. Um grande abraço e até breve.